Essa aqui é um tema que agora trazendo meu conhecimento duas semanas passadas, casualmente. Minha tomada conta com a RDA e não explicá-me que é um loader que não tem uso para o tempo e, verdade, condição de parte e nada de refineria, de uafta, de um hobby, hobby mal condição, pois está algo que não espera que o passa. Não tem um fundo, não tem um pouco, nem uma força financeira para vai ter celer agora aqui, não está buscando um inversionista que não tem interessado para tomar ovo e parte aí e agora não o traje de macio. Então, por isso, o que é a maneira que está, não tem forma nenhum perigo e não tem uso e não segue os planos para buscar um inversionista. Pois não pode, não pode, não pode sim, pode concluir que não estava prevenindo para o que vai acontecer, ou? Segura para agora prevenindo, sim, em caso que não há, se inversione, porque não tem agora as cedentes. Sin embargo, está aqui uma companhia que não tem entrada para o biopiá e acaba, para o basta tempo, o basta luna acaba, no bom tempo o meu aguardo mantenia, o aguardo mantenia lamentávelmente. Mas agora que não é uma questão de seguir busca, um bom inversionista para tomar isso, é over, invertido em gente. Agora, para a gente definiria, a gente tem que saber qual a palavra com o quântum. Essa é uma boa pergunta, minha mensagem é de um e-mail para o dia passar, na qual a gente pede para uma reunião para a gente explicar a situação com a gente que a gente cumpre, e que com tal qualco falta, eu não tenho uma chance para a minha síndaca ainda, eu quero finalizar a informação, eu não quero ter retraso, mas não sei, e eu ainda não tenho a síndaca ainda, mas de outra banda também, mas informando assim que a minha mesma não estou envolvido em negociação, eu não estou envolvido, o governo tem que ter uma decisão, com a comissão independente também, e assim, agora que não conheço de missionário, eu não posso sentir com nada na mesa, então, estrova e processo, pois me apide a comissão para atender com ele, mas comissão te dê em contato com ele, para não seguir o outro com o outro, pois não está papiando, lá, e pônei assim. Pois, por que eu vi que agora tem um ministro de energia com nota de missionário, por seguir papiando com o quântum? Bem, o ministro novo de energia, eu tenho que delinear o que tem a ver a sua maneira, o meu manejo estava com o ministro de negociação, não sei o que o ministro não tem negociação no passado, Mike de Mesa, Mike Eymann, não sei, mas não tem um bom trabalho de esse, mas o senhor não tem que ter um ministro de energia com nota de fogo, eu tenho que ter um contrato com o ministro da Marana, mas não tem que ter um ministro de energia com nota de fogo, o ministro de energia com nota de fogo, na Houston, na Venezuela, etc., e não tem que ter um interesse de paisa ruma. Pois, eu me decidi, eu me como ministro, não sei como ministro, não sei o que está negociando. Um grupo de expertos está negociando, eu não tenho que ter um ministro de energia privada, que não tem um Zoom que não tem hoje em dia, e agora eu vou ter um ministro de energia com nota de energia, ou seja, não, ou seja, na América, para por parte pedir o tema. Esse é todo o meu manejo, para eu ter uma distância, para depois não estarmos a ver, se eu escolher um jeito que eu quero, ou não escolher um jeito que eu quero. Agora, aqui na maneira que o Javier me indicou, a carteira de energia, vai muito provavelmente para um outro colega ministro, e ele tem que decidir agora com o trabalho de ruma. Minha recomendação é lutar a ruma na distância, que eu mantenho com a missão com a base, que eu quero fazer com o ministro, não chegar por mês, nem sei até na final, agora com o trabalho, até agora, você sabe que o trabalho de ruma objetivamente, e a gente pode comprar um viaje na luta, de maneira que vários ex-ministros de AVP, eu vou comprar a TNP, e então é o contrato não adunanou-se nada. Obrigado. Obrigado.